Pois é gente, eu nunca vou parar de fazer os vídeos do YouTube e eu não vou pagar meus vídeos do YouTube Nunca vou detalhar o meu canal do YouTube Eu gosto muito de fazer os vídeos do YouTube, eu gosto de falar da minha vida Posso falar de muitas coisas que eu não gosto, que eu gosto Eu gosto de falar da minha vida, que eu sinto, que eu não sinto Por isso eu gosto de fazer vídeo pra minha vida, falar sobre a minha vida Então eu nunca vou pagar meu canal do YouTube E nunca vou pagar meu canal do YouTube Meu YouTube só seja deletado se o YouTube falir Aí se o YouTube fechar, não deixar de existir o YouTube é outra coisa Mas eu nunca vou pagar meu canal do YouTube Nunca vou parar de fazer vídeos no YouTube Posso fazer menos vídeos no YouTube Meu YouTube não tá sucesso Mas eu nunca vou pagar o YouTube Eu gosto de fazer vídeos no YouTube Então tchau gente Fica com Deus Eu gosto de fazer vídeos no YouTube Eu gosto de fazer vídeos no YouTube